E aí galera tudo beleza é neste vídeo aqui eu vou pegar o kit de armadura de usidia da escola do urso o primeiro kit kit base beleza é aliás todos os sets de armadura da escola do urso você encontra nesse mesmo npc então a gente caso leve que a gente está limitado eu estou leve 21 eu só posso usar a armadura base beleza a primeira parte da armadura o primeiro set então o npc que vende essa armadura é esse armeiro piquinho em cair crowd na ilha skellig bora caramba do ícone aí pô é zoeira só pode cara mas é daqui ae beleza mas isso aqui eu creio que o pessoal já deve saber é possível então você voltou estava certo não estava não me importaria em dar uma olhada a gente estava a comprar isso aqui é o primeiro set e a primeira parte melhoria a gente não precisa fazer a primeira parte melhoria agora não é a gente vai aqui o diagrama aliás ele tem a localização dos diagramas a gente vai que a missão dele é é procura as ruínas do castelo do clã tru e seque as melhores e vamos lá apontando ali pra cima a e 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 uma tempestade droga e e e e e eu não vou perder tempo brigando com esses bichos não é tenso aqui o negócio vestiu por lá cara da coca-cola só pode troca o festival de errores eu não vou perder tempo brigando com esses bichos deixei bem que a gente vê se tem como subir aqui por aqui cortar um pedaço da viagem até vamos lá mostrar aqui já que fica em cima no topo aqui do negócio na ruína cuidado aqui para não cair adiante aperta o botão de pular e insanamente e agora ele vai subir cara apertar o botão de pular até quebrar o controle tá doido cara tu vai subir esse bagaço lembrando que eu tô com a armadura do grifo melhorada já é o segundo set do grifo a capela dos o sítio muita gente que é uma das melhores armaduras do jogo e ela é muito boa para evitar dano de monstros muito forte e a do gato é muito rápida a do sítio é lenta mas recebe muito dano você não recebe danos demasiados de monstro não tiver usando a armadura de o sítio então uma das melhores do jogo e aqui é uma tocha e tem mais coisa para pegar nossa ela vaca ali e vaza logo não perder tempo esses bichos beleza e esse buraco aqui soube para cá tem outro bicho ali level 20 atrás eu não vou perder tempo e é muita viagem aqui nesse jogo pegar essa armadura o diagrama e e eu tomo do historiador de da corte não dá uma olhada nesse tomo aí que tá pedindo para ler e não é caramba velho e só pode ser isso a procura nas ruínas do forte etnik acionar isso aqui também não vou perder tempo com essas aparições e depois que vocês pegaram o diagrama vem para cá sobe o morro pra pegar um ponto de viagem rápida Beleza Opa Cuidado não cair Tenso 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 Ui Caramba Ah não Acredito Acabar caindo aqui nessa porra Fudeu Ah Tô perto cara Ah não cara Não acredito Hum Magia Um local de poder Aqui tem o ponto de viagem rápida E aqui uns bagulho Ah não cara Sobrecarregado Tá de brincas Então Eu vou voltar lá pra carretrold Pra vender esse bagulho Pra vender esse bagulho pro cara Tô lotado de porcaria Vai desculpando aí pessoal Por este imprevisto aí Só pra aumentar o vídeo Coisa paia Mas Vou vocês Observar até o final Assistir até o final Porque tem muito monstro aí Porreta E aí Os macetes aí pra ganhar dos monstros Protegendo aí Esses set Aliás Os diagramas Na medida Que legal aqui Aliás Nenhum NPC Fica de nude cara Se tiver São poucos Viu Então você voltou? Não me importaria Sem papo cara Acho que tá bom Até l... Calma cara Vamos ver aqui Pra onde que a gente vai Arcar pra essa ruína Ah pá Aqui é tenso Viu Aqui é tenso Pro cara aí Aqui pra encruzilhada Vamos ver aqui pra onde que a gente vai Arcar pra essa ruína Viu Aqui é tensa pro cara aí Aqui pra encruzilhada Aqui pra encruzilhada Irmã Lá Implostar Onde que eu vou Seu Aqui é Onde que eu vou Irmã A gente vai Lá 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 Que 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 De repente o sol raiou, caramba. Deixa eu ver se é pra cá. É sim. Música muito bacana aqui desse cenário aqui, desse mapa aqui de Skellig. Opa, calma, carpiado. Acho que eu estou indo pelo caminho errado, cara. Não, tá certinho. Vamos lá. Cara, capeta, se você quer escalar, você não é cavalo de escalada, pô. Opa. Cadê o caminho dessa jossa? Ah. Tá logo ali na frente. O negócio é tenso. Devagar agora. Meu, que cavalo. Agora que é muita calma nessa hora. Ativar logo aqui o escudo do Queen. Nossa, cara. Não pode entrar aqui. Ih, é dois gárgulas. Deixa eu ver se tem como pegar esse bagulho aqui sem combate com eles. Não tem como não, cara. Tem que matar esses bichos. Então tem que tomar cuidado ali com o elemental que está ali perto deles. Ah não, peraí. Tem como pegar aqui. Beleza. É a carta de serve. Carry me. Vou abrir aqui as duas. Procuro nas cavernas das sereias. Então, galera. Vamos vazar aqui. Não tem necessidade de perder tempo com os bichos. Vamos vazar. Vamos lá pro ponto de viagem rápido. Se não tiver com leve mais alto eu volto pra pegar o... Quando for explorar pegar esse tesouro protegido aí. Vamos voltar lá pro vilarejo que tem um ponto de viagem rápido. E ir pra essas ruínas aí. Ah, pra essa caverna das sereias. Enquanto essa peça... Vamos. Você parece doente É melhor pegar uma bebida na tabela Pessoas decentes vivem aqui Não é um ponto de viagem rápido, cara Eu pensava que era um ponto de viagem rápido, não acredito Ah Tenso Aqui pra menos ficar perto Por que é um dos bichos? Não e nem Mas eu sou Ele é um dos bichos Ele é melhor Ele é um dos bichos E aí Esqueça esses bichos, tem mais dois ali Acho que não seria não Descer aqui Nada mal O cara ficou parado Morre desgraçado Onde é que fica o bagulho? Meu, onde é que tá cara? Não acredito Mas eu passo essa raiva Acredito aí Só tem uns bagulho aí dos monstros Peraí Tô cego então Só pode Deixa eu dar uma meditada aqui de leve Aí os monstros volta Ah tá aqui Nubiço da porra Cara Leia as anotações do estalageiro Estalander, sei lá o nome da porra cara Opa Então foi mal aí galera Pequeno Nubiço aí da porra Só falta um item agora Onde é que dá essa barra Onde é que dá essa barra Essa Carambola Peraí Deixa eu ver Deixa eu ver Tem um lugar Falta um lugar pra ai agora Vixe Caralonge pra caramba Oh oh Vou pegar aqui o bagulho aqui do quadro de aviso logo. Isso ficou doido aí. Isso ficou doido. 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 Isso ficou doido.